Todo colecionador tem a curiosidade de saber quanto tempo durará nossos amados quadrinhos. Analisando alguns fatos, chega-se à conclusão que durará muito mais tempo do que o nosso tempo de vida. Veja esse gibi aí, o Globo Juvenil, de outubro de 42. Olha como está em perfeito estado. O papel está branco. E o negócio é papel jornal. Vendido aí pelo Rei dos Gibis e um grupo de colecionáveis. Veja esse daí, o primeiro gibi do Superman no Brasil. Superman realmente número um. Está em um estado razoável, daria uma nota seis, seis e meio. Mas é porque é uma edição raríssima. E está sendo vendida a mais de cinco mil reais. Então veja, durou até os dias de hoje. Papel jornal também. Agora imagine nossas edições, papel colchê, capadura. Ou seja, teremos ido embora há muito tempo. E nossas coleções estarão aí. Seja em Cebos, seja em livrarias, seja na casa de outro colecionador. E aí E aí